A parada é a seguinte, uma vitória basta pra chegar ao mata-mata. Boa noite pra você ligado na EA Sports, daqui a pouco bola rolando. Meu nome é Gustavo Villani e eu tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar cada lance pra vocês. E hoje tem mais um jogão, as seleções entram em campo, é a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. É a Argentina contra a seleção feminina da Suécia. Na fase de grupos não dá pra ficar marcando bobeira, cada ponto é importante pra garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo pra sair com uma vitória hoje. Na tela, o time hermano, o time da Argentina. A Argentina. A Argentina. A Argentina. A Argentina. A Argentina. A Argentina. Olho na tela, é a escalação da Suécia. Começa o jogo, Copa do Mundo Fifa, fase de grupos. Santana, mandou pelo alto, vem perigo. Defesaça da goleira e sem rebote. Impede o gol, cara a cara. Protege bem a bola. Retoma uma posse de bola. Boa enfiada de bola. Ligada a goleira, se atira na bola. Bjorg. Folk. Marcação alta, ela fica sem espaço. Toma, na boa, só a bola. A Suécia perde a bola. Longe do gol. Ela tentou a pancada, estava muito distante. Isolou. Acabou pegando forte, mas sem a direção que ela queria. Olha, minha goleira, deu de graça. Tentou uma afastada, a bola cruzada, derrota em perigo. E a jogada não rende, sem perigo. Dá a dividida, limpa na bola. Grande do... Ela está no mano a mano. Para fora. Sem ângulo. Estava em busca de um milagre, Caioba. Finalização precipitada, Vilani. Você já falou do ângulo. A chance dessa bola entrar era muito pequena. Saída de bola errada. Saída de bola errada. Aslani. Tem opção de passe. E agora, quero ver. Perdeu. Caracara pegou forte demais. Isolou. Não era lance para encher o pé. Escolheu mal demais o que ia fazer. E tem arrebeço. E tem arrebeço. Desarma. Só na bola. Atenção, boa. Bola enfiada. Isolou. Armou a bomba no mano a mano. E perdeu. Acabou mandando para longe. Talvez dali, a melhor opção fosse só colocar. Não dá para perder a bola aí. E... Se levantar a cabeça, dá para tocar. Aslani recebe. Aslani. Direto para fora. Por cima do travessão é tiro de meta. Campo aberto pela frente. Ela corta o passe. Mata o ataque. Opa, carrinho imprudente. Falta dura, falta marcada. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era para cartão, sim. 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 Consegue cortar o passe. Metida de bola em profundidade. Corajosa goleira pegando a bola enfiada. Se precisar, tem opção. Para fazer e desempatar. Gol! Para passar a frente no placar. Para jogar a pressão para o outro lado. Está aí o replay. Passou como quis pela marcação. E daí vem uma paulada à média distância. Nenhuma chance de defesa. Eu confirmo o placar 1 a 0. Ela segue. Avança com a bola dominada. Black Stavius. E agora? Perdeu! Era a chance de ampliar. Me explique, Caio. Estava muito perto. Faltou calma para fazer o gol. E esse gol daria muito mais tranquilidade para o time. Desce, olha. Tem opção. Subiu demais. Mandou a bola para a arquibancada longe do gol. A gente olha o scout e vê que foram muitas finalizações que não foram no gol. A vantagem podia ser muito mais tranquila. Bola recuperada. Falta! Ela dá um carrinho desleal. Será que vem o vermelho? Vermelho! Vermelho tem que expulsar o encampo. A vitória não fica mais confortável, Caio. Não fica não, Guga. O adversário vem com tudo para cima. Vão ser minutos bem complicados a partir de agora. Defendeu a goleira. Segue o lance. Salva a goleira. Sensacional no toque de cabeça. Defesaça para pagar o ingresso dobrado. O cabeceio foi de olho aberto. Perigosíssimo. Eu não estou pertencidy. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se inscreva no canal. 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 As suecas perdem a posse da bola. Levantou. Pode ser bom. Perdeu. Cara a cara com a goleira, Caio. Tac, tac, tá na cara. Que música é essa, senhor Vilani? Cortou a reposição. Olha o perigo. Falta, falta, falta pesada. Que carrinho foi esse? E a árbitra puxa o amarelo. Pra mim, decisão correta da arbitragem. A marcação vai pressionando na saída pro jogo. Olha só. Falta, que carrinho foi esse. E aí, juizona, cadê o cartão? A primeira é um papo, é uma advertência. Deu de novo, não tem jeito. Amarelo pra ela. Não dava mesmo pra ficar só na conversa de novo, não. Ela foi mais uma vez imprudente. E mereceu o cartão. Vai descendo com a bola. Carrinho na boa. Sem falta ela vai bem. Sobra campo, dá pra avançar. Perdeu. Cara a cara, manda pra fora, Caio. Faltou tranquilidade, Vilani. Tava muito perto. Não podia errar. Boa roubada. Que chance pra empatar. Defesaça da goleira. Corajosa foi lá no pé buscar. Teve muita coragem porque corria o risco de fazer o pênalti. Mas o tempo de bola dela foi perfeito. Ela sai sem muito perigo. Teremos só tiro de meta. Aplicada a leita vantagem, segue o jogo. Marcação alta. Ela já tem pressão. Falta, falta, falta dura. Pegou. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo pra cartão. A Suécia perde a bola. Se quiser, ela pode tocar. Desce sem marcação. Perdeu. O cara a cara pegou forte demais. Isolou. Não era lance pra encher o pé. Escolheu mal demais o que ia fazer. Não dá pra perder a bola aí. É só fazer. Perdeu. Que chance incrível, Caio. Não pode perder uma chance dessas, Vilani. Era um gol pra empatar o jogo e começar a pensar na virada. Vai em direção ao gol. Olha o empate. Dá o bote preciso. A bola tá viva ainda. Defesaça da goleira que se atira no pé. Corajosa, Caio. Corajosa demais. E com ótima. Falta. Que carrinho. É ou não é pra cartão? Fala, Juizona. E não teve conversa. Sai o amarelo pra ela. Cartão bem aplicado. Acabou. Arbitragem encerra o primeiro tempo. Pra fora. Sem ângulo. Estava em busca de um milagre, Caiova. Finalização. E agora. Quero ver. Perdeu. Caracara pegou forte demais. Isolo. Aslani recebe. Aslani. Direto pra fora. Por cima do travessão. É tiro de meta. Pra fazer e desempatar. Ela segue. Avança com a bola dominada. Black Stenius. E agora? Perdeu. Era a chance de ampliar. Me explique. Bola recuperada. Vermelho tem que expulsar uma em campo. Salva a goleira. Sensacional no toque de cabeça. Mal no corte. Tem perigo ainda. Passa que passa. Perto do gol. Quase sai o empate, Caiova. Fez o certo. Levantou. Pode ser bom. Perdeu. Caracara com a goleira, Caio. Tac, 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 tá na cara. Desce sem marcação. Perdeu. Caracara pegou forte demais. Isolo. Não. É só fazer. Perdeu. Que chance incrível, Caio. Não pode perder uma chance dessas, vilane. Era. Segundo tempo. Bola rolando. Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Lançamento pelo alto. Perigoso. Aslame para o gol. Desarmou. Para cá, marcou o sufoco. Bateu. Bola viaja para a área. A goleira sai do escanteio e fica com ela. Pressão para cima da defesa. Elas perdem a bola. Pelo alto para a Blacksternius. Olha o gol da Blacksternius. Defesaça queima a roupa da goleira. Que tempo de reação, Caio. Ela pega muito, vilane. E com essa defesa dá para a equipe respirar um pouco. E a jogada. E a jogada terminou sem perigo. E a jogada terminou sem perigo. E a árbitra fica só no papo. O aviso, por enquanto, é verbal. Na próxima, ela dá cartão. Passe ruim. Ela deu de graça. Falta no lance. Deu a vantagem. Mandou seguir. Falta a marca. A juizona depois do carrinho. Do caminhão, né? Vamos combinar. Pode pintar vermelho. Quero ver. E vem cartão vermelho. Com o time ganhando. Ela joga a equipe no mato, Caio. E deixa as companheiras na mão. Agora vão ter que se virar com uma atleta a menos. Bola roubada. Atenção. Desvia na defesa. E a escanteio segue a blitz. Ela vem para a batida do escanteio. E a jogada morre. Desperdiçada. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Corta o passe. Boa antecipação. Segue conduzindo no ataque. Longe do gol. Tem que colocar a cabeça no lugar, miga. Bola por cima. Boa visão. Era para fazer. Perdeu. Era para abrir dois de vantagem no placar, Caio. E com dois gols de diferença, o jogo ficaria muito mais tranquilo para elas. E com dois gols de jogo. Hum, que chance! A intenção foi boa. Exagerou na execução. Passe muito alto. Direto pela lateral. Boa roubada. Retoma no campo de ataque. Cruzou. Para Blacksternius. Só que não. Defesa tranquila. Parecia bom. Cruzamento. Mas a bola vai para o goleirão. Vão ganhando o campo no ataque. Livre. Pode descer para o ataque. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa. Mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Atenção, jogo parado, vai mudar. Se quiser ela pode tocar, quase, passa perto, seria o empate Caio. Até finalizou bem, mas tentou tirar demais da goleira. Olha, minha goleira, deu de graça. É falta, alguém adotou a placa, que carrinho foi esse? Itaí, recebe cartão pela entrada. Certíssima a árbitra, Vilani. Recuperam a posse. Olha a bola, tá livre. Recebeu, dominou, tem marcação em cima. Passa que passa perto. A goleira ficou pregada. Não passou nem Wi-Fi, Caio. Ali era só torcer, ela não ia chegar na bola mesmo. E deu de graça pra adversária, vem perigo. As suecas perdem a posse da bola. Esconde a bola, protege. Olha o frisson, a galera quer o chute. Perde o gol. Era a chance do empate, Caio. Perdendo chances desse jeito, vai ser difícil de empatar o jogo. Marcação alta, pressionando no ataque. Tomou na boa, na bola. Isolou. Não é futebol americano não, Caio. Ensina, Caio. Pegou muito embaixo da bola. Tem que dar uma calibrada nesse pé. Ganha uma dividida no campo inimigo. Sai o cruzamento lá no meio. Longe, sem perigo. O cabeceio foi ruim. Vem bem. De carrinho, recupera. Protege bem a bola. Retal a posse da bola. Ganha campo. Tem gente para o passe. Não entra. Boa defesa. Vem bem. Veja. Obrigado. Escanteio. Está na área. Cruza a bola para o meio da área. Não aproveitam a oportunidade. Aula de carrinho. Ela retoma a posse de bola. Minutos finais. É tempo de empate ainda. A batida. Perdeu. Para empatar, Caio. Era um gol feito, Vilani. Agora não parece ter mais muito tempo para nada. Está marcada. Ela protege a bola. Santana. Se precisar tem opção. Bola batida de longe. Para fora. Quase, quase. Vem um gol de muito longe, Caio. Muito longe, mas a bola passou muito perto. Bela finalização. Ela protege. Está sob pressão. foi limpo na bola. É agora. Quero ver o que ela faz. Chegamos a 40 do segundo tempo. Livre, livre. Sobra campo ali. É agora para ampliar. Perde a chance de ampliar e matar o jogo, Caio. Exatamente. No finalzinho. Estão dando mole. Estão dando chance para o azar. Ela segura. Usa o corpo. Tocou. Tocou mal. Deu de graça. 43, segundo tempo. Sobra campo. Tim desce. Busca o empate no finalzinho. Passe ruim. Direto na zaga. Ela está no mano a mano. Benisson. Inacreditável. Que chance era para fechar o jogo, Caio. Exatamente. Vilani ampliar a vantagem para dois gols. Com o jogo já no final, daria uma segurança muito maior para a vitória. Livre. Pode descer para o ataque. Black Stenius. Se joga. Tira a bola da adversária. O Caio. Foi bem demais. Vilani deu o bote. Tomou a iniciativa. E fez a defesa. Black Stenius. Para fora do gol. Mandou bonito de voleio. Quase fez um golaço. Me lembrou o Bebeto Caio. Vilani, o gol não saiu. Mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem para pegar esse voleio. Perde a bola. Falta. Imprudente. Ela já está pendurada. Falta. Imprudente. Ela já está pendurada. E fez a bola. Vamos lá. 2 hãs. 3 hãs. 3 hãs xin. 3 hãs xin. 2 hãs. 3 hãs. 3 hãs. 4 hãs. 3 hãs. 3 hãs. 4 hãs. 2 hãs. 2 hãs. Ela dá falta, gol, lá dentro. Agora a gente pode ver melhor a categoria da jogadora. Ela tira da barreira, batendo com a parte interna. E a bola entra, fechando a curva. A goleira ficou vendida no lance. A goleira ficou vendida, fechando a curva. Acabou! Quem venceu, venceu. Não dá tempo pra mais nada na Copa do Mundo FIFA. O resultado é ruim e elas saem de campos chateadas. O foco acaba indo pra defesa numa derrota dessas, Guga. Por dois gols de diferença, vem cobrança. Os erros defensivos do time ficaram muito claros hoje. Bola reputada. Bola reputada. Vermelho tem a expulsão em campo. Salva a goleira sensacional no toque de cabeça. Pelo alto, pra Blacksternius. Olha o gol da Blacksternius. Defesa, saquei, marrompa da goleira. Falta no lance. Deu a vantagem, mandou seguir. E vem cartão vermelho. Com o time ganhando a laxota. Ganha campo, tem gente pro passe. Não entra. Boa defesa. Blacksternius. Blacksternius. Pra fora do gol. Mandou bonito de voleio. Quase fez um gol lá. Ela dá falta. Gol. Mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí